15 milímetros a espessura dos vidros pessoal. Parrudo, robusto, resistente, para que o Luiz tenha lá na sua casa por muitos anos, sem dor de cabeça. Olha o detalhe da lapidação 45 graus. Show de bola. Show de bola, esse detalhe do ângulo em 45 graus. Então você está vendo aqui na filmagem. Caixa de vidro com a lapidação 45 graus. O corte, eu já falei em vídeos anteriores e repito, nesse ângulo 45 graus, em todos os lados. Então você está vendo aqui esse aquário do Luiz, personalizado, todos os vidros lapidados, com a lapidação 45 graus. O aquário do Luiz, pessoal, tem 1,20m de comprimento, meia a zero largura, 45 centímetros de altura. Conforme eu falei, 15 milímetros a espessura dos vidros. O Luiz estará montando esse aquário para a participação dos concursos de aquapaisagismo. Então está aqui esse registro simples, de forma clara e de forma objetiva, desse aquário personalizado do Luiz, lá do estado do Rio de Janeiro, que em breve retira aqui na cidade de São Paulo, aqui na menor loja de aquário que existe no Brasil. O Luiz em breve, gente, vem aqui para retirar o seu aquário. Estava pensando, o cara mora lá no Rio, tem bastante loja de aquário, mas ele prefere comprar aqui no estado de São Paulo. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Creio eu que deve ser esse detalhe da lapidação 45 graus. Só pode ser isso, não é possível. O cara gasta combustível, paga pedágio, vai comer durante o trajeto do Rio até aqui, a cidade de São Paulo. Aí tem o deslocamento para voltar lá, para a sua casa. Eu sei lá. Acho que o Luiz não deve estar batendo bem das ideias, não. Mas eu fico contente que esse é o segundo aquário que o Luiz está adquirindo comigo. O outro aquário do Luiz, se não me engano, tem 1,20m por 40m por 40m, eu não recordo. E agora, ele pediu esse aqui para que ele participe de campeonato. Fico contente que eu acredito que deve ser o reconhecimento das caixas de vidro que eu tenho grudado. Não sei. Mas enfim, se você quiser aí um aquário com lapidação 45 graus, está aí, na telinha. WhatsApp, o e-mail, mandou a sua mensagem, aguarda, a hora que eu vejo, eu te dou o retorno. Se você não vai retirar aqui, manda o CEP para cá o Cruzefete. Eu envio para todo o território nacional. E depois, tem outras caixas de vidro. Tchau. 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 Tchau.